Quando vier do céu, Cristo Jesus, orei O mundo de ilusão, vencido eu terei Eu, os silenciais, defini a eternidade Receberei de Deus, a quem me consagrês Consenso meu viver, em agradar a Deus Em revestir-me aqui, da vida lá dos céus Lindo eu estou, a Cristo que me amou Consenso meu viver, pagou os meus Bendito é o Senhor, meu Deus Lindo Jesus, que pelo seu amor, a glória Glória a Deus Glória a Deus O santo seu poder A que me faz vencer Bendito é o Senhor, que eu amei a luz Amém 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 Amém